O pessoal tá pedindo pra falar aqui sobre como é que foi lá dentro pra vocês a treta do Rafinha Bastos, a saída dele do CQC da bancada. Ah, é, foi conturbada pra caramba, né? Foi uma polêmica gigantesca, né? Foi da piada da Vanessa Camargo. Da Vanessa Camargo, né? Foi, foi uma piada realmente que não tava no roteiro, uma piada dele. Uma piada, cara, boba, inocente. Sem piada, quase uma observação, né? Um caco, né, que ele colocou. É, só que pra TV, ficou meio estranho. E quem se incomodou, que foi a Vanessa, foi a galera do lado de lá, se incomodou pra caralho. Então, normalmente, as pessoas, quando se incomodam com alguma piada, o legal é você ir lá e falar, desculpa, cara, que você se incomodou, não era a minha intenção, eu sou piadista, desculpa. Só que o Rafinha, eu entendo até a posição dele, falou, não vou pedir desculpa, porque senão vou ter que pedir desculpa pra toda piada, porque ele é um cara ácido. E todo dia tem piada. Ele é um cara que, e a galera tem que entender que piada é piada, piada é só pra dar risada. E ele fazia o protesto já também, né? Piada não é opinião, não é nossa opinião. Piada é piada, opinião é opinião. Exatamente. E a partir dali começou a ter uma confusão disso, o que é piada, o que é opinião, politicamente correto, politicamente correto. Então começou uma confusão que... Fugiu do controle, né? Fugiu do controle, e ele falou, não vou pedir desculpa, não vou pedir desculpa, os caras fizeram pressão, a Band falou, ou você pede desculpa, ou você vai sair do programa. Ele falou, tá bom. O Rafinha, ele é... Ele é firme, né? Ele é firme. Porra, um gaúcho de 2,5 de altura. O cara decidiu uma coisa, quem é que vai falar? Não, ele falou, troca. Troca aí. Então, pô, foi chato pra caralho, porque pra mim foi a melhor formação do CQC, era eu, ele e o Rafinha, e o Taz, era o trio perfeito. E, infelizmente, deu essa treta. Eu considero, eu acho o Rafinha genial, um gênio incompreendido, talvez na TV ou se ele nascesse um pouquinho mais no futuro, não sei, mas ele é genial, o cara é incrível, mas tem esse lado arisco. E quando você é ofensivo, quando você é ácido, você tem grande chance de incomodar uma pessoa, incomodar outra. De repente, o cara incomodou a pessoa errada e não soube contornar. Ele podia, por exemplo, ter chegado na próxima semana, viu que deu merda, viu que a galera se incomodou, viu que... Gente, porra, desculpa, eu não tomei meu remédio. Vem com uma fuciera de cachorro. É, cara. Foda-se. O Tasco puxando a coleira. É, nenhuma piada vale tanto assim, entendeu? Deu, porra, viu que deu merda, ok, ok, então, foi uma, essa, esse foi um ponto, a única parte chata, acho que, do CQC que rolou foi isso, foi essa piada. E eu acho que teve piada até pior do que essa, que podia ter dado mais confusão, é louco uma piada dessa ter dado tanto, é o que você falou, depende da pessoa que mexeu, né, porque com certeza... Sim, o lado de lá exagerou, pegou uma bazuca pra matar uma barata. Não era pra tanto, né. Não era pra tanto, não era pra tanto. Porque é o que você falou, não é opinião, ele não queria comer, é um exagero e tal, mas realmente o pessoal não levou na boa, né. É, a TV tem tudo isso de, ah, a gente tem que ensinar, educação, respeito, ofender alguém, pede desculpas, se retrata e tal. A televisão é mais isso. E, de repente, o Rafinha fez uma piada como se fosse num bar, num churrasco, num churrasco, uma coisa que aí, porra, era mais, passaria batido, né. E eu vi ele falando que nem mandaram ele embora, ele mesmo pediu pra sair, né. A decisão foi... Ah, puta, não sei. É, daí eu não sei. Parece que foi. Posso estar errado, mas é um bom vídeo. É, se foi isso, ele falou, não, os caras, não, o cara não vou me desculpa, eu prefiro sair do que pedir desculpa, jogou a toalha. É, foi foda, cara. Foi foda, foi foda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto